Então vamos lá pessoal, bora fazer a reação de mais um clipe de Chiquititas O clipe de hoje é Mentirinhas Essa música que deixou todo mundo com o coração apertadinho Pra mim é uma das músicas mais tristes de todas as temporadas Na época quando saiu era também uma das músicas que... Era a que mais passava em todos os lados Essa música é muito triste Tanto é que escutando o CD Aí minha mãe falou, meu Deus, que música triste é essa? E aqui na Argentina É desde o ano 95, da primeira temporada No Brasil desde o ano 97, na primeira também E ela cantam os personagens de Mili e Maru que é a irmã Aqui é Tati, é a irmã da Vivi, né? Sim, é a mesma Então são as mesmas personagens Mentiritas Mentiritas é... Mentirinhas Mentirinhas Vamos lá Vamos lá Parecido E aqui é Tati Tati Sapatinho É muito, muito igual Ah, eu já vi uma diferença nela Lembrando Não, mas faz Aqui é por foto Não, mas agora faz Eu sempre ficava pensando Será que era mais Será que era mais? Sei lá E outra coisa Aqui sai um actor no clipe Mas depois o pai aparece E eu também pensava É muito parecido É muito parecido O pai do clipe e o pai que sai na novela depois Que aparece recién na segunda É, esses clipes por enquanto está dando empate Está muito igual É muito parecido É, esses clipes por enquanto está dando empate É, esses clipes por enquanto está dando empate Olha É, pode ser até o mesmo, né? Porque... Ah, e também me encantava essa escena Quando passa a cara Com croma A frente e do trem Igual, leva a Kaja Sim E é outro dos clipes que tem mais produção De todos Porque saíram do cenário E se fizeram com os pais Do trem Todas essas coisas Sim Tem um pouco mais de produção Bonitinho aqui Ela morrendo o pezinho Aparece lá? Eu não reparei Ela pequena Ele erguendo Não sei O bebê eu acho que não aparece Não aparece? Bom Gente, é uma observação Não tem como ser uma protagonista, né? A Millie Como que era lá? Millie A Millie também? Tipo assim, ela era muito querida Assim, né? Consolava todo mundo Tem como você não amar ela Tem como você não amar ela É muito linda também A atriz que fez a Millie lá Como que é o nome dela? Giovanna Agostinho Agostinho Ela continua famosa? Sim Ela era novinha também, né? Sim Aqui aparecem os pais que subem É que ele já apareceu antes a porta É a mesma coisa que só muda o tempo É, acaba igual Sim Acho que é um empate esse clipe Porque é muito bom De todos assim, o mais parecido É muito bom Até os planos, sabe? A colocação da câmera Sim, sim Quando ela está cantando Quando começa na cama A história também Tipo, o trem Aqui aparece antes O vestido é o mesmo O vestido é muito igual É empate Mas claro Que algumas palavras Deixa aí nos comentários Então, ó Deu empate aqui Os dois clipes maravilhosos Gostei bastante Deixa aí se vocês gostaram O primeiro que é empate Porque as são iguais Perfeito, amei Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau